Durante esse período em que todos os que podem estão em casa, nós, os museus e centros de ciência da UFRJ, continuamos trabalhando para mudar de um dos maiores acervos científicos e culturais do país. Essa série, Reunião Aberta, é um pequeno exemplo do que estamos construindo juntos ao longo desse período, mas cada um na sua casa. Ela é uma contribuição nossa para a 18ª Semana de Museus organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus e um convite para refletirmos sobre o nosso momento. Fique ligado na nossa série no canal do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ no YouTube. Ah, você também pode participar e dialogar conosco em um debate virtual no dia 22 de maio, às 14h, em nossa plataforma. Te vejo lá! O Museu da Computação da UFRJ é a exposição de parte de um acervo maior que desperta o interesse de alunos e profissionais da computação em áreas afins e de pesquisadores da história da informática. O nosso acervo ainda está sendo organizado e nosso espaço ainda carece de adequações. Mesmo assim, há dois anos já abrimos para visitas agendadas. Acordamos com muita expectativa a retomada das atividades presenciais, para que possamos retomar também as iniciativas de busca de recursos para dar continuidade tanto ao projeto do Museu Físico, quanto ao desenvolvimento do Museu Virtual da Computação. Esses projetos envolvem alunos de vários cursos, dentre eles computação, museologia e belas artes. Nós temos muitas ideias e muita vontade de vê-las acontecerem. Música 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 Música